E aí galera, bom dia, bom dia Uma ótima segunda-feira pra todo mundo Hoje é dia 10 do mês 8 de 2015 São meio-dia E estamos aqui no pátio da empresa Vamos aguardar fazer uma manutençãozinha aí Trocar os pneus ou alguma coisa Mas o vídeo não é sobre isso não Galera, quero falar, deixar bem claro pra vocês Sobre aquele vídeo que eu fiz ali Das abelhas ignorantes Uma brincadeira pra descontrair Porque a gente não é robô não A gente gosta de sair, brincar, dar risada Só que tem gente que diz que eu ridicularizei a classe Que eu fiz papel de ridículo Mas eu não ofendi ninguém Não ofendi raça, não ofendi cultura Não ofendi religião de ninguém Fiz uma brincadeira a mim Não envolvia classe nenhum em nenhum momento Apenas porque apareceu meu caminhão Daí todo mundo viu que eu era caminhoneiro Mas nem a palavra caminhoneiro eu não usei Mas tudo bem Eu prefiro ser assim Prefiro ser chamado de palhaço Eu sempre gostei de brincar, dar risada Fazer todo mundo rir Eu não sou nenhum robô Gosto de brincar com todo mundo Dar risada Mas infelizmente Nem todo mundo tem o mesmo humor E nem todo mundo tem a mesma opinião Mas de qualquer forma Eu prefiro ser taxado de palhaço Sair na televisão Como saiu na televisão lá Tá sujo até de graça Mexendo lá Como saiu na televisão Saiu no SBT Saiu na rede TV Saiu em vários programas aí Tá em vários sites de humor Aquele vídeo das abelhas Que eu fiz aí Brincando Não ofendi ninguém Eu prefiro ser taxado de palhaço Pode me chamar de palhaço Que eu gosto de brincar Dar risada Fazer humor Meus vídeos tem mil Quase mil e seiscentos vídeos no YouTube Acho que deve ter uma meia dúzia de humor O resto é tudo sobre Instrucional e outras coisas Mas eu prefiro ser chamado de palhaço Aparecer na televisão como um gordo palhaço Mas não ridicularizei a categoria Também nem falei nada a respeito De caminhão Fiz um vídeo brincando Comigo Agora eu prefiro isso De que sair no Fantástico Dando quebrada de asa Envolvido em um acidente Porque estava bêbado Porque estuprou alguma criança na estrada Alguma coisa Se envolveu com droga Foi pego com o caminhão carregado com cocaína Trazindo contrabando Foi preso Caminhoneiro é preso Porque desviava a carga Caminhoneiro é preso porque roubava óleo diesel Caminhoneiro é preso com exploração de menor Caminhoneiro é preso O seu caminhão porque trazia contrabando de cigarro Caminhoneiro é preso porque fazia parte de uma quadrilha de roubo de carga Caminhoneiro é detido porque dirigia em alta velocidade Expondo a vida dos outros em risco Porque estava fazendo quebrada de asa Dirigindo de forma incorreta Caminhoneiro é detido Após ter batido num carro com família Estava bêbado, alcoolizado Caminhoneiro é preso Por estar dirigindo de forma irregular Caminhoneiro é preso por estar portando arma e ter matado alguém na estrada Caminhoneiro é preso por ter roubado da empresa Caminhoneiro é preso por estar desviando verba, nota da firma Tá bom, gente E eu apareci lá na televisão Eu sou um palhaço Desculpa Prefiro aparecer assim, tá? Obrigado, galera Obrigado, galera